Versão Brasileira Sony no Beat É o Afonso na voz Coisa louca essa bandida Viajei nessa marquinha Ela gamou no meu porte Só porque eu socorreria Ela quer rebola pra mim Fumando um verdinho Sarrando na Glock Eu gosto quando ela vem sentando pra mim Pede com carinho Me fode, me fode Eu fico forte Ela quer rebola pra mim Fumando um verdinho Sarrando na Glock Eu gosto quando ela vem sentando pra mim Pede com carinho Me fode, me fode Eu fico forte Ela quer rebola pra mim Fumando um verdinho Sarrando na Glock Eu gosto quando ela vem sentando pra mim Pede com carinho Me fode, me fode Eu fico forte Sarra forte, sarra forte Sarra no fuzil e sarra na ponta da Glock Sarra forte, sarra forte Sarra no fuzil Sony no beat, anda pra elas Mais uma da Red Coisa louca essa bandida Viajei nessa marquinha Ela gamou no meu porte Só porque eu sou correria Ela quer rebola pra mim Fumando um verdinho Sarrando na Glock Eu gosto quando ela vem sentando pra mim Pede com carinho Me fode, me fode Eu fico forte Ela quer rebola pra mim Fumando um verdinho Sarrando na Glock Eu gosto quando ela vem sentando pra mim Pede com carinho Me fode, me fode Eu fico forte Ela quer rebola pra mim Fumando um verdinho Sarrando na Glock Eu gosto quando ela vem sentando pra mim Pede com carinho Me fode, me fode Eu fico forte Sarra forte, sarra forte Sarra no fuzil e sarra na ponta da Glock Sarra forte, sarra forte Sarra no fuzil Eu gosto quando ela vem sentando pra mim 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 Eu gosto quando ela vem sentando pra mim